Muito, é tudo maravilhoso. Deixa eu pôr mais água pra você. Amiga, esse é o blazer. Eu tô achando que você... Quando você fala, André. Agora, já tô pronto. Tô achando que eu ganhei um blazer, Ricardo. E muito bom dia, gente. Eu tô aqui já preparando, entendeu? Eu tô aqui lubrificando a garganta da minha convidada, porque hoje ela vai falar horrores. Antes de mais nada, muito bom dia a você que tá aí assistindo. Seja bem-vindo a mais um De Frente com o Ricardo. Esse podcast que viaja mais de 20 países. Você hoje tá em Portugal comigo, mas amanhã quem sabe em qual país eu vou estar. Mas uma coisa que você tem certeza, tenha certeza que você sempre vai ser meu convidado. Você sempre vai ter ticket pra sentar na frente e conhecer esses convidados maravilhosos que nós trazemos aqui pra contar histórias e dar dicas pra vocês empresários também, começar a criar vergonha na cara e começar a trabalhar, né? Essa é a melhor dica que eu vou dar. E hoje nós vamos estar essa aqui, gente. Olha, eu não vou falar nada, não. São quatro anos de namoro que nós temos. A gente tá... Sabe aquele negócio do Tinder que a gente fica se conversando? Eu e a minha convidada, a gente já tá assim, ó, de mensagenzinha faz quatro anos que nós estamos ali só se conhecendo e achei que a gente ia namorar, mas não, 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 não. Casamos já de primeira. Michele Pandora, seja bem-vinda. Cadê a salva de palmas? Obrigada, obrigada. Maravilhosa. Quatro anos pra esse encontro, hein? Nossa senhora, e já foi casamento, gente. Eu tive que pedir em casamento, não teve jeito. Eu achei que ia rolar um namoro, mas eu acho que a paixão foi tão forte que eu falei, não, essa mulher é minha, gente. Mas a gente acelerado demais. Pérola negra, como ela se chama. Ela é a minha primeira pérola negra do que ele se colar de pérolas e pessoas maravilhosas. Antes de mais nada, seja bem-vinda. Obrigada. E obrigado por estar junto comigo nesse momento. Eu acho que nós estamos numa virada de chave e você é uma peça importante pra isso. Estamos juntos. Somos um só agora. Olha, Brasil, Europa, aguardem. Porque chegamos, tá? E o mundo, na verdade, né? Querida. A Europa já tá ficando pequena, a Europa. Hoje a gente vai dissolver toda essa informação do que vai acontecer junto com a gente. Eu acho que é importantíssimo. Mas antes disso, tá me olhando? André, vamos começar a falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, porque eu acho que não dá pra começar. E a primeira, eu quero falar da Adriana é a Chiaris Magazine. Essa revista, olha o Michelle Pandora, a maior revista que traz visibilidade no Reino Unido. A Adriana Chiaris Magazine, ela sempre esteve com o Pérola Gicardo e ela quer trabalhar com você, empresário. Pra você que tá aí querendo voar o mundo, ser conhecido, ter visibilidade e trabalhar com quem sabe trabalhar, a Adriana Chiaris Magazine é a revista que você não pode perder de vista. Eles são patrocinadores, amigos, apoiadores do trabalho que o Pérola Gicardo faz. É uma doida que nem eu, tá, gente? Eu vou contar porque eu não sou baú. Mas ela tá aqui pra agregar. Então, se você quer voar o mundo com o seu produto, Adriana Chiaris Magazine é a solução. Próximo patrocinador e apoiador, Chandor Alves. Gente, primeiramente, eu quero dizer que esse homem é lindo. Que mineiro é. Esse homem faz eu querer comer pão de queijo. Eu sou mineira, hein? Ele foi... Eu nem gostava de pão de queijo. Depois de conhecer o Chandor, eu comecei a falar, gente, eu vou ter que comer pão de queijo, porque se eu vou casar com ele, não tem jeito. Chandor foi um casamento maravilhoso entre Chandor Alves e Pérola Gicardo. Ele trabalha com pedras preciosas e tem joias de qualidade. Tá vendo aí, ó? Se você quer aquele presente, marido aqui, ó. Maridos, brigou. Tá querendo resolver o problema de uma vez só, sem pedir desculpa? Chandor Alves. Entra em contato com ele na hora, porque ele vai arrumar aquela joia que vai falar desculpa pro resto da sua vida. Você não vai precisar pedir desculpa de novo. Vamos lá pro próximo. Brasil com farofa, gente. Esse pegou eu na planta, hein, Michelle? Nossa, farofa, que delícia. Esse pegou eu na planta. Eu, quando eu, era ainda mato, entendeu? Ele já começou a apoiar Pérola Gicardo e ele faz parte da família, ele é amigo, ele é apoiador, ele é Brasil com farofa. Você que mora aí em Bristol e região, não pode perder a oportunidade. Eles vendem tudo o que você precisa pra relembrar os momentos maravilhosos que você tinha no Brasil e agora morando no Reino Unido. Não se preocupe, porque nós estamos aqui pra relembrar aquele momento com a família, aquele churrasquinho, aquele cafezinho. É Brasil com farofa. Próximo. Esse você conhece, né? Assim, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho desse namoro, mas Pague Menos é esse produto, esse novo apoiador, esse novo parceiro, esse novo amigo de Pérola Gicardo. Eu não sei, assim, eu sou meio suspeita agora, porque eu tô apaixonado nele, entendeu? Tá apaixonado, né? A Pague Menos é essa loja de produtos brasileiros que vai estar oferecendo pra você aí produtos de qualidade. Tem coxinha que eu sou fascinada. Eu sou a menina da coxinha, né? Falou pra mim, eu ainda vou fazer uma publicidade que eu vou ser uma coxinha. De tanto que eu gosto de coxinha. E a Pague Menos vem junto aí com a família, junto com o Anderson, né? Que é um querido. Quero mandar um beijo pra ele, maravilhoso. E eles fazem agora parte também, né? Desse apoio dessa família Pérola Gicardo. Então, pra você, já fica ligado, já segue no Instagram que você não vai se arrepender. Vamos pro próximo? Ai, gente, isso me dá um problema. Você sabe que eu não gostava de essa aí. Ai, olha, eu fui lá ontem. Maravilhoso. Meu Deus. Aquele açaí, aquelas meninas, o serviço, a qualidade, gata. A gente vai no Brasil sem sair daqui, né? É maravilhoso. Então, pra você que gosta de açaí, eu agora provei cupuaçu, tá certo o nome? Cupuaçu, é. Nunca tinha comido. Casadinho. Casadinho. Pra você que é solteira e tá querendo casar, casadinho, gente. Assim, você já vai treinar como ser casado com o Enjoy Joy. Enjoy Joy serve o melhor açaí que eu, olha, sinceridade, o melhor açaí que eu já comi. E eu sou uma pessoa que eu era muito suspeita com açaí. Então, pra você que ainda não sabe se gosta de açaí, Enjoy Joy é a empresa. Eles têm cascais, mas são cinco lojas aqui em Portugal e você é meu convidado pra conhecer. Terminou, André? Ah, gente, terminou. E agora a gente vai falar dela. Maravilhosa. Michelle Pandora, vamos começar primeiro? Eu acho que nesses quatro anos eu sempre fui muito apaixonado pelo teu lado profissional, porque eu não te conhecia. mas você, como eu, é um queijo. Você rala pra caraca, mano. Muito. Então, eu queria saber quem é Michelle Pandora. Conta pra galera aí quem é você e o que você hoje oferece não apenas como conexões, porque eu vi você fazendo, mas esse profissional maravilhoso dessa mulher incrível que eu tô conhecendo. Ai, que delícia estar aqui, gente. Olha esse bate-bapo que vai entregar, tá? Mas pronto, olha só. Eu sou Michelle Pandora, sou conhecida como Pandora no mercado. Eu já tenho uma empresa há 12 anos, que é uma empresa de assessoria de imprensa, que a gente tá aqui juntos hoje, agora unindo força. Só mostra que dá pra fazer junto, tá bom? Dá. E é incrível a gente falar sobre isso, que eu acho que depois nós vamos aprofundar no assunto. Com certeza. Que a gente fala muito sobre concorrência. A gente encontra muita concorrência. Ah, então quer dizer que se a gente é do mesmo ramo, não podemos trabalhar juntos. Isso não existe. Adoro. Isso não existe. Então, eu também tenho uma empresa de assessoria de imprensa, faço agenciamento de artistas e grandes empresas. E sim, eu trabalho hoje, dou mentoria na parte da comunicação, que foi aonde que surgiu na pandemia, porque eu precisei de ensinar que o influencer, ele era empreendedor e precisei de ensinar que o empreendedor precisava ser influencer. Porque a gente tinha muitos empreendedores que não gostavam de ir pras redes sociais. Pra frente da câmera. Pra frente da câmera. Fazer uma reunião simples online, não faziam. E aí a gente teve que falar, ou você faz, ou você vai falir. E aí, o clique aconteceu. E eu falo que a pandemia, ela só acelerou um processo que já ia acontecer. E é isso. Eu cuido de pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas, cuido de empresas, conecto pessoas, Ricardo, que agora... Gente, eu, olha, e eu vou ser suspeito, assim, além de... Você sabe que é muito real pra mim, eu sou uma pessoa que eu agrega, e eu sempre falo, tudo que vocês ouvirem, eu falo isso em todas as... Tudo que é live, tudo que é podcast, tudo que você ouvir de mim, é verdade, tá, gente? Depende do Ricardo que você quer. Faça de mim as suas palavras. Qualquer Ricardo que você escutar aí da boca dos outros, acredita neles. É verdade. Não é, não é, ah, não acredita. A pergunta é com quem vocês estão andando, porque eu entrego o Ricardo que pede. E eu tava tão nervoso, gente, quando eu fui conhecer, porque eu fui pra esse evento e eu nem ia pro evento. Verdade. Porque esse evento mudou a minha história dentro de Portugal, por isso que eu falo, comecem a ir pra eventos, participem, porque muitas das vezes, ah, eu não vou porque é pequeno, ah, não importa o pequeno, talvez as quatro pessoas que estão lá vão mudar a tua vida. E quando eu ouvi teu nome, eu falei, acabou, é agora. Cansado de ficar falando que essa mulher é só online, gente. E eu tava tão nervoso que eu queria, claro que eu tava, porque eu queria muito que funcionasse. Eu tava tão, eu sou muito seu fã pelo trabalho que você desempenha, porque você faz um trabalho na comunicação muito incrível. E eu quero andar com pessoas assim, então eu tava nervoso, não no sentido, nossa, eu queria que funcionasse. Sabe aquela sensação de... É agora ou nunca, né? E você, sabe quando você tá pensando em 10 e te dão 90? Foi o que você fez. O que que você hoje acha que, falando agora, vamos pegar na veia, qual que é o problema do digital hoje? Porque você, como essa empresária incrível, que faz conexões, e eu sou uma prova disso, porque eu conectei horrores por causa de você. Qual que é o problema do digital hoje? O que que tá faltando? E o que que... Qual que é a ferida dentro do digital? É, a grande maioria das pessoas erram no mesmo calo, é o mesmo calo, é o mesmo problema. As pessoas, no meu ponto de vista, eles querem ser o que eles não são. As pessoas vendem uma riqueza que não tem, vendem uma beleza que não tem, vendem um network que não tem, vendem amizades que não tem, compram amizades. Então, eu acho que as pessoas até que me seguem, às vezes eu tô acordando lá 8, 9 horas da manhã e tô fazendo um vídeo um pouco sem maquiagem, sem descabelada, porque eu não sou uma boneca, eu não sou uma Barbie. E as pessoas que me seguem identificam com isso, porque a gente realmente, de fato, não acordamos, ninguém acorda maquiada além da produção de 24 horas. Não, e ninguém acorda, manda todo mundo. Eu sempre falo que eu acordo dizendo, senhor, cuidado com quem o senhor bota na minha frente, dependendo da pessoa na voadora. A gente perde o réu primário. Não, perde o réu primário na hoja, já 8 horas da manhã. Exato, eu falo isso pra gente. E aí, eu compartilho realmente muito das coisas que eu vivo como empreendedora, como mãe, porque depois que eu virei mãe, vieram outros desafios. Mudou muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Minha vida mudou por completo, porque eu decidi ser mãe. Porque atenção, tem uma grande diferença, mulheres que colocam filho no mundo e mulheres que decidem ser mãe. É completamente diferente. E aí, eu tento chegar em tudo quanto é lado, como esposa, como empreendedora, como amiga, como parceira, como mãe, como mulher, sabe? E é muito complicado. E eu gosto disso, você falando isso, porque depois volta numa coisa muito real. Se você cria um personagem, porque, por exemplo, funciona, olha a Beyoncé com a Sasha Fierce, a Anitta, a Larissa com a Anitta, o Ellison Ricardo com o Ricardo Pérolas. A gente cria e funciona se você tiver controle sobre esse personagem, se você tiver controle sobre essa personagem, se você não perder a essência de quem você é. Mas, hoje em dia, existe muito disso, de você vender um produto que nem você acredita. Que não existe, que nem a pessoa acredita. Eu falo assim, as pessoas que criam seus personagens, elas precisam ter uma única palavra, equilíbrio. Porque a partir do momento que você encontra equilíbrio em tudo na vida, mas se você tiver equilíbrio, você consegue sustentar a personagem. E tem muitas pessoas que criam personagens que elas morrem no meio do caminho, ou elas se perdem ali, está sempre, por exemplo, um exemplo, hoje começa como manicura. Ah, me perdi, mas agora eu quero ser mentora, mas agora eu não quero ser mentora, agora eu quero ser cabeleireira. Ah, eu não quero mais ser cabeleireira, eu vou ser podóloga. Por quê? Porque a pessoa está perdida, a pessoa precisa se encontrar. Então, antes de você servir o próximo, você precisa entender quem é você. E aí, um dos grandes erros do digital é esse, a pessoa, ela, pronto, a gente sabe que hoje a internet, ela é a rua mais movimentada do mundo. Tem gente ali 24 horas, o tempo todo, vendo a gente. Mas, o que você está vendendo? Esquece a venda e foca na solução. Nossa, falei isso hoje, olha para você ver, está te falando, eu estava falando hoje para ela, nós não somos uma empresa que vende, nós somos uma empresa que soluciona problemas. Solucionar. Porque eu acho que é isso, como que você vai ajudar. Eu vejo muito, e eu quero falar disso também com você, você tem um evento poderosíssimo, que está na oitava, estou certo? Nona edição. que eu vou estar no próximo, que é no dia 28 de agosto, então você já calcula que o negócio já é bom, vai melhorar, porque a gente já vai chegar botando fogo naquele parquinho, que é o Gênios da Atualidade. Pode contar um pouquinho desse evento? Por que Gênios da Atualidade? Como que surgiu essa ideia? Porque eu quero falar de eventos porque eu estou falando com uma mulher que gata, sabe fazer eventos, então a gente vai falar sobre isso um pouquinho. É assim, tudo que eu falo que eu criei hoje, Ricardo, ela veio de oportunidade, as ideias vieram de oportunidades que eu não tive, foram oportunidades que eu tive que criar. Por exemplo, eu tenho uma revista que eu também estou trazendo aqui para Portugal e para a Europa. Que a gente já vai vender também, na Perala de Ricardo, já vai entrar para a lista, né? E é uma revista que já tem 15 anos, mas a gente agora está na fase de transição. Por quê? Porque foi uma vez que eu perguntei, eu queria sair muito na revista, mas por que você quer sair em uma revista? Quem é você? Eu falei, nossa, a pessoa sabe? Falei, ok, não preciso da sua revista, agora vou criar a minha. e dei oportunidade para outras pessoas. Então, o Gênesis da Atualidade veio disso. Eu tinha sido premiada recentemente e foi uma premiação mesmo, assim, foi na Câmara Lá do Municipal, de São Paulo e tudo mais, e eu olhei aquilo, falei, que tanto de artistas e pessoas ia acontecendo, e eu falei, gente, por que não fazer a minha premiação? Porque eu tinha pessoas que eu gostava, que eu admirava, que eu via no dia a dia, ali no tete a tete, o trabalho das pessoas e a pessoa, porque hoje, por exemplo, Ricardo, hoje quando a gente vai na Disney, por que a gente vai na Disney? Porque todo mundo gosta de Disney, porque eles vendem um mundo encantado, sonhos, as pessoas trabalham por dinheiro, sempre que dinheiro paga a conta, mas nós temos que entender que o nosso ego, ele precisa ser inflado, a pessoa precisa ser reconhecida. Principalmente o empresarial, a gente precisa continuar, o ego é bom para a gente continuar. Claro, porque é cacetado uma atrás da outra, é uma atrás, você já acorda com uma cacetada, dorme com outra cacetada, deixa para amanhã, resolve e dorme pensando, e acorda pensando em cacetada. Então, por que não valorizar essas pessoas que continuam se mantendo de pé na área que ela escolheu atuar? Que ela decidiu servir o próximo. Então, aí a premiação surgiu. Eu, na época, eu já estava na TV Caras, que é onde é a TV que eu trabalhei, agora há quatro anos, e eu falei, gente, porque eu recebi essa oportunidade, que na verdade foi eu que a criei também, e por que não trazer outras pessoas comigo? E foi aquilo que você falou aqui no início, eu não sou sozinha, eu preciso de outras pessoas, a gente depende de outras pessoas, e eu acho que é bom a gente valorizar outras pessoas, e aí eu criei essa oportunidade. E quando eu fiz o primeiro, foi sem pretensão nenhuma. Eu falei, vamos fazer o primeiro. Chamei uma amiga minha, que é a Fontenelle, a Fontenelle, falei, amiga, vamos comigo? Ela, vamos. E a gente começou a criar ali, conexões e tudo mais, e aconteceu. Aí eu quero participar do segundo, eu quero participar do terceiro. Hoje em dia, a gente anuncia o gênero da atualidade, a gente já anota. E aí tem pessoas, quando a gente entrega, que, ai, vou pagar para ver, já tenho o terceiro, já o quarto, as pessoas esperando. E aí as coisas foram acontecendo, eu conectei os meus contatos, é, eu conectei os meus contatos, conectei a imprensa, que é a que todo mundo quer, todo mundo vai ganhar visibilidade, conectei um conhecimento ali com o outro, porque acaba que tem um espaço VIP ali que as pessoas se conectam, fazem os seus networks, e todo mundo sai feliz. Todo mundo ganha visibilidade, todo mundo põe dinheiro no bolso, e aí assim funciona. Mas você sabe que é uma coisa que eu, que vocês me conhecem, porque eu não vou perder essa oportunidade, né? Muitos desses eventos, eu trabalho com muito evento, né? Eu trabalho com, são mais de 30 eventos empresariais, feiras, eventos de premiação, mas tem muitos eventos que às vezes eu vejo, e que fazem isso, ah, a gente vai conectar vocês, porque o trabalho nosso é estar trazendo, e muitas das vezes não é isso que eles fazem, é aquele funil de vendas, né? Que é tão, e que gente, não é problema, tá? Deixando isso bem claro, mas no final de tudo, principalmente para um evento de premiação, nós queremos ter a visibilidade, esse networking, esse networking que muitas das vezes não é um networking, eles não podem sair dali. Então, quando você tira, e eu que sou um problema para eventos, às vezes, não para eventos que estão querendo realmente criar esse networking, porque quando eu trabalho com eventos que realmente querem que o nomeado voe, eles me amam. Um evento que está querendo fechar o nomeado só para aquilo ali repetitivamente, todo ano, eles não gostam de mim. E o que você acha disso? Qual que é? O que você aconselha? Porque tem muita gente, por exemplo, que não mora aqui na Europa, que mora nos Estados Unidos, parceiros meus que moram no Brasil, e que acabam que não vão ter oportunidade, talvez nesse momento, de participar do seu evento. Mas qual é o conselho para você, que é uma pessoa que trabalha com eventos, o que você aconselha? Todos esses empresários, dicas maravilhosas para poderem procurar um evento que realmente funcione. Eu acho que a primeira coisa de tudo, a pessoa precisa de entender aquele segmento. o público do evento fala o que, de acordo com o conselho, se o público vai de encontro com aquilo que você também tem para poder oferecer. O segundo é levantar todas as estatísticas do evento, onde já aconteceram, depoimentos, o que rola ali, se realmente as pessoas, se tem pessoas constantes, porque quando a gente tem pessoas recorrentes, o evento quer dizer que ele é bom. Claro. Ele é um evento que funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma, a gente está na nona edição, eu tenho uma pessoa que está indo para a oitava edição junto comigo. Todos os anos ela quer ir, porque ela sabe o que a gente tem para oferecer e que funciona. Está tendo retorno. Tem um retorno. Agora, aqui é uma via de mão dupla também. O empresário, participando deste evento, ele precisa trabalhar um pouco da comunicação dele. Então, por exemplo, o meu evento, falando do meu, ele tem um dress code próprio, ele tem horário de começar, tem horário de terminar, tem toda a programação que a gente tem que seguir e seguimos, e seguimos, porque ali a parte da organização, ela funciona. Isso é para você, tá, gente? Porque vocês têm mania de ser noiva, né? Porque tem os que são noiva, né? Tem gente que chega assim. Eles fazem curso de noiva, que eles acham, não, o mundo vai me esperar, porque eu sou bonita. E não funciona. E a gente precisa de seguir as regras, porque tem o aluguel do espaço, tem toda a organização por detrás. E aí, por exemplo, o meu evento, o meu evento, ele acontece durante uma hora e meia, palco, apresentação das pessoas e tudo mais, e logo depois tem o nosso coquetel, que é onde as pessoas estão ali prontas para poder fazer seu network. E aí, a gente entra em uma outra parte. se vem uma pessoa que está vindo para poder ir para o evento e ela vem preparada para receber a premiação barra aproveitar o custo que teve para poder ele fazer o seu network, ele precisa abrir a boca. Ele precisa abrir, conversar, falar o que faz. Porque tem muita gente que acaba que não faz nada e daí fala, ah, o evento não me ajuda em nada, mas também ficou segurando parede. Não, ficou segurando parede, bebe, e aí já entra na parte do que eu dou de dicas da comunicação. Não pode beber tanto, gente. Nossa, eu fico de cara. Olha, vou dar dicas essenciais para eventos, tá? Primeira coisa de tudo, vai para um evento, come antes. Não vai com a barriga vazia. Ai, que eu estou com fome, tenho que sair para comer. Primeira coisa de tudo, alimente-se antes. O coquetel está ali ou um jantar que seja, é para você fazer o network, então vai fazer o network. Segunda coisa de tudo, não beba. Tenha controle sobre a bebida. Não, e assim, beba é aquele negócio, é que nem casamento. Você sabe que a noiva, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando ela vai casar, a pessoa que está cuidando do casamento, ela deixa sempre ela beber, sabe aquelas garrafinhas de doses que tem no avião? Ela pode beber duas daquela antes, para o nervo, para ficar tranquila. Então assim, duas tacinhas de champanhe, gente. É o máximo. E outra, se você vai beber mais, aqui ó, aguinha, isso eu faço isso. Eu também. Eu se eu bebo, a minha pomba sai para fora. Eu também. Eu sou uma doida. Então o que acontece? Se eu vou beber, por isso eu estou trabalhando, eu não bebo uma tacinha de champanhe para ficar ali, mas aqui ó, água toda hora. Por quê? Ah, consumo, mas enfim, beba algo que você não perca as emoções, porque na verdade a bebida, ela traz emoções para a gente que a gente não tem coragem de fazer sãos e depois faz. E eu já tive evento, por exemplo, que a gente organizou não do Gênesis, de pessoa passar mal, de beber muito e passar mal e atrapalhar. É que aquilo ali não é churrasco não, tá gente? Você não está indo ali para tudo incluído não. E aí pronto, o que a gente fez? A gente limitou mesmo o evento. Nós limitamos no sentido de não temos venda de ingressos, as pessoas que estão ali no meu evento, neste evento em específico do Gênesis Atualidade, são pessoas que são convidadas. Então é a família da pessoa, ou amigos, parceiros e a gente explica muito que é um evento de classe A, a gente só chama classe A. Ticket é high ticket. Só high ticket. Não é que o público B, CD não é bem-vindo, não é isso. Mas porque para esse evento em si, a gente convida pessoas que realmente chegaram no topo e não teve reconhecimento. E aí a gente pega e traz essas pessoas para a gente. Temos outros eventos que a gente inclui pessoas de B, C, D, enfim, que todas as pessoas são bem-vindas, atenção. Mas para esse evento são pessoas que já estão preparadas. Não tem no mínimo nenhuma etiqueta, sabe? E que tem que aprender, né, gente? Isso é assim, é importante. Eu volto de novo, eu que trabalho, eu que já estou nesse mercado de eventos já há algum tempo, eu sou o arroz que jogam na noiva. Eventos como esse são super importantes. Eventos como esse colocam você no mercado digital, porque muitas das vezes as pessoas estão querendo crescer, mas elas não esquecem que o mercado digital é a rua mais movimentada, que eu adorei isso. Eu vou roubar isso daí, por acaso. Pode roubar. É a rua mais movimentada, você tem que ter o seu nome envolvido ali. E acontece no dia 28 de agosto. Nós estaremos junto com a Empire Flix, Empire Brasil e SBT fazendo a cobertura também. Quero lembrar vocês, venham, gente, sabe aquele negócio assim, tapete vermelho? Vem montado, gente. Eu acho que quando você fala de eventos como esse, você tem que lembrar, a gente trabalha que nem doido, entendeu? Carregando concreto, porque é que nem carregar balde de cimento quando a gente está no corre. E tem que ter esse outro lado onde você fala, eu mereço isso aqui. E parabéns pelo evento. Obrigada. Estou super animado. Vai ser ótimo, o evento vai bombar. A gente vai ter SBT, nós vamos ter... Posso falar das coberturas? Pode falar de tudo. Vamos ter Forbes esse ano. Ai, meu Deus do céu. Forbes Business Orlando. Quem sabe, será que o Ricardo vai estar misturado com a Forbes? Já me deu uma coceira aqui. Vamos ter Forbes Business Orlando, porque ano que vem a gente tem aí algumas expansões. Vamos ter RedeTV. Adoro, já trabalhei com a RedeTV também. É, o pessoal da RedeTV está vindo para cá para poder fazer algumas coberturas. E além de outros também aqui na Europa, porque a gente vai ter vários portais. Eu acho que é super importante. A gente estava conversando ainda no dia que a gente se conheceu. Gente, trabalhem junto, pessoas. Nossa, que preguiça de vocês às vezes. Ai, porque... Sabe uma frase que eu não suporto? Olha, eu já vou falar, porque esses cortes, eles vão... Ou eles vão me fazer arrumar amigo, ou eles vão querer... Ou eu vou ter que olhar para os dois lados da rua para não ser atropelada. Parem de ficar fazendo. Ai, a menina está roubando o meu cliente. Ai, que palavra chata. Ai, porque você está tirando o meu cliente do meu evento. Gente, o cliente não é de vocês, pessoas. Você tem um contato e esse contato está trabalhando com você. Se esse contato quer trabalhar com 60 pessoas, vai cuidar da sua vida. Deixa o contato. Se você trabalha com um evento e não está deixando o seu nomeado, se você não está deixando o seu parceiro dissolver em outros, você não tem um evento. Você tem um funil de vendas. E eu falo isso de... Estou errado. Não, está super certo. E eu acho assim, que a pessoa quando ela é boa, ela não fica no... Ai, está roubando o meu cliente. Não, a gente fideliza o cliente. Por exemplo, olha, aí contratei a empresa da Pandora, por exemplo, fazer a minha assessoria de imprensa. Ok, mas a minha assessoria de imprensa ela atende até X limitado. Se ela quer alcançar outros lugares, pode contratar o Ricardo. Está tudo certo. A gente estava falando sobre... A gente está com o parceiro junto, gente. Só para deixar isso claro. Agora, o único problema, sabe o que é? É a falta de comunicação entre um parceiro e outro. Por exemplo, vai usar ele. O Anderson, por exemplo, já tem um contrato comigo, já tem três ou quatro meses que a gente está trabalhando junto. Conheceu o Ricardo, apaixonou pelo trabalho do Ricardo e vai trabalhar junto com o Ricardo. O que nós temos que ter aqui, todos nós? Maturidades. Comunicação. Então, poxa, se ele é o nosso cliente em comum, Ricardo, temos que conversar aqui para ver o que é melhor para o Anderson. Evitar chegar problemas para ele, trabalhar. Olha, eu consegui isso aqui, o que você conseguiu? Então, beleza, vamos juntar. Aqui, eu tive uma ideia, vamos fazer isso. E se unir do que chegar e falar... Roubou meu cliente. Roubou meu cliente. Eu preciso fazer alguma coisa que eu preciso ser melhor. Nem sabe o que é que está fazendo. Nossa, gente, é muito real. Não dá preguiça, não dá. Muito preguiça, não tem nem roupa. É aí que eu falo, eu não tenho paciência. Eu não posso comprar umas roupas dessas e ter problema que nem esse, gente, porque isso aqui não combina com essas conversas. Sabe o que meu marido, ele fala comigo assim, se você viu que ela estava falando errado, por que você não falou? Falou errado no sentido assim, uma coisa nada a ver da pessoa comentar. Narrativa. Estava falando para a Suzana hoje, a narrativa é importantíssima. Sabe o que eu faço? Eu já olho e falo assim, ah, não, está tudo certo. Não, está tudo bem. Eu já nem perco o meu tempo explicando para a gente. Eu preciso de conversar com pessoas que estejam, pelo menos do meu... Não, que eu estou falando que eu sou a melhor de todas, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem, não é ser a melhor, não, é ter senso. É senso. Nossa, não é ser a melhor, não. Sabe? É que as pessoas, às vezes, elas ficam magoadas comigo, porque elas falam, ah, porque você pensa que é melhor que todo mundo, querida, eu não sou melhor que você. Você pensa que eu sou melhor que você. Isso não tem nada a ver com mim. Terapia ajuda você. Essa carapuça serve. Nossa, vai para a terapia. Hoje está cheio de terapia. O que mais tem aí é terapeuta e coach. Você vai encontrar uma assim na esquina ali, você encontra uma para te ajudar. Não queira me matar. A Suzana aqui, a Suzana falou que ajuda você. Entendeu? E eu ajudei, você sabe que eu ajudei a Suzana. É. Porque eu coloquei, eu escrevi num pedaço de pau, solução. Nós temos a solução para você, que está aí louco. A solução do seu problema está escrito numa ripa e eu soluciono o seu problema em três minutos e eu devolvo o seu dinheiro. Vem comigo. Nossa, sensacional. Agora, falando também dessa outra coisa que eu vou contar aqui. Quer dizer, eu não vou contar tudo porque é segredo. Acessoria artística, que é outra coisa que nós estamos envolvidos agora, que a gente já estava nos bastidores cozinhando aqui, que eu não posso contar tudo, porque senão não tem o bundo. E o olho gordo pega, né? Nossa senhora, que nem catapora. Mas, assim, é incrível que nós, eu trabalho com tantos artistas que nós vamos começar... Olha para vocês verem, gente, como que parceria é você... Você falou uma coisa agora maravilhosa, pensar no parceiro. Como que a gente vai ajudar? Eu trabalho com muitos artistas da Europa inteira e a Pandora, ela faz assessoria artística. Nós vamos estar passando esses artistas, até para você que está assistindo que é artista, cantor, independente, está querendo trabalhar, entre em contato com Pérolos de Carta agora. Por quê? Porque a gente arrumou uma assessora artística para você. Eu falei que eu sempre penso em vocês. Nós trabalhamos com assessoria de imprensa, mas nós temos agora uma parceira que pode estar cuidando da tua carreira. Então, você está vendo? Isso é mágico, não é, Pandora? É verdade. E sabe que é uma coisa que eu gosto muito? Porque eu comecei artisticamente falando sozinha, não tinha quem me ajudava, me orientava. Era muito caro, eu não tinha condições de pagar. E eu falei, gente, por que não ajudar o próximo? Depois de tantas cacetadas que a gente toma, pauladas... Pode falar cacetada, não? Ih, pode falar tudo. Você está de frente com o Ricardo, minha querida. De tantas pauladas e cacetadas que a gente toma, eu falei, gente, por que não ajudar o próximo? E aí eu comecei, assim, pronto, na frente das câmeras eu funciono muito bem, mas por detrás eu tive que aprender os bastidores. Então, eu que direcionava, eu que roteirizava, e é isso que eu faço hoje com os artistas. A gente ensina eles a ganhar dinheiro. Se eu falar que eu vou fazer milagre, eu não vou fazer milagre. Ninguém me contrata falando que quer aumentar o dinheiro que não sou vendedora, não. Vocês não estão vendo tatuagem aqui, não. Ninguém vai levar vocês para as cabanas, não, aqui, né? Eu não sou milagrosa e nem macumada disso, não, tá? Mas trabalha. Trabalho muito. Eu ensino a pessoa a trabalhar a imagem dela, como falar, como comunicar, faça parte da direção, do roteiro, como se posicionar corretamente. Não só em redes sociais, mas em todas as plataformas. Por exemplo, os músicos têm que ir para o Spotify, para o YouTube, eles precisam de aparecer nos lugares certos. E eu gosto muito quando você fala desse negócio do álcool, porque eu era uma dessas pessoas. Do álcool? Claro, eu sou uma pessoa que eu sou muito sincero. Nós temos que estar todos os dias em mudança. Qualquer pessoa, você que está assistindo, que seja empresário, que seja artista, nós temos sempre... Você falou um negócio que é incrível. Eu não falo com quem quer estar certo, com quem quer ter razão e com o ego inflável. Por quê? Essas pessoas não vão agregar, elas já têm a cabeça delas, elas não precisam de ajuda. Então, não ande com essas pessoas. Porque se você não estiver em movimento, em mudança toda hora, você não cresce. E eu era essa pessoa que eu ia para um evento e eu bebia e eu não fazia bafo, não era isso. Mas eu perdia o controle do networking. Sabe? Eu não era o que criava problema, mas eu criava problema para mim. Porque eu acabava que eu não conseguia focar na Pandora. Imagina, eu estava com uma Pandora ali do lado, que eu podia fazer todas as conexões do mundo. A gente esquece de pegar um telefone, a gente esquece de marcar o Instagram, a gente esquece no dia seguinte o nome da pessoa, a gente fala demais. A gente fala demais e atropela outras pessoas que estão falando, então acaba que a bebida tira um pouco a gente do foco. Por isso que eu particularmente falando não bebo e quando eu bebo também é no máximo uma taça. Até porque a maioria dos eventos que eu estou eu estou conduzindo, então eu prefiro não arriscar. Aquilo famoso bebê não dirige. Adoro. Agora, o que você hoje, olhando para todo esse trabalho e que de novo, eu vou falar de novo para vocês, para mim está sendo uma honra, está podendo não só te conhecer, porque de novo, a gente estava nesse larga, eu estava parecendo mulher de caminhoneiro, junto com a Pandora, porque eu ia, falava, não largava, e hoje a gente está aqui junto. E eu fico muito feliz pela empresária, pela mulher que você é, de verdade mesmo. Obrigada. O que você acha que como empresária, quais são os pontos hoje que você mudaria se uma pessoa pedisse sua ajuda, você falaria, ó, três coisas que você já tem que criar vergonha agora dentro do digital e você já tem que fazer, você que está assistindo, já fazer para começar em casa a mudar a sua vida. Três pontos, porque assim, vai dando os pontos aí, vai dando os pontos aí. O primeiro, eu acho que a pessoa precisa, foi o que a gente falou inicialmente, ela precisa saber para que que ela veio. Ela vai servir o próximo fazendo o que? Como? E precisa acreditar naquilo. E outra coisa, estudar muito, porque não é simplesmente, sei lá, seja manicura, sou manicura, tá, mas qual é a cor da tendência? Como, né? Cria, inova, o que está acontecendo? Olha, você viu que a princesa tal está usando isso, a moda, olha, parece que achou e tal, viralizou. E criar, inovar. Segundo ponto de tudo, definir o nicho, além do nicho, definir o público. Quem é o público? Porque a gente tem o público, a forma correta de falar. Então, por exemplo, se o meu público, ele é um público adolescente, igual o da EnjoyJoy que passou aqui, ele é um público que cabe uma gíria. Pô, cara, e aí, sabe? Talvez caberia ali uma gíria desse sentido, por exemplo, na televisão. E aí, cara, aqui é Malta, né? A gente fala, e aí, Malta, o que está acontecendo? Saber a narrativa. Saber a narrativa do seu público. Qual é a linguagem que você vai falar? E o terceiro de tudo, está nas redes sociais, tem gente que fala para mim, aqui em Portugal, opa, aí eu vou começar na rede social. Meu amor, começar na rede social é obrigação. Não acho que está inovando. Estar na rede social é obrigação, já está atrapassado, já está velho. Não acho que está inovando. Não está inovando. A pessoa fala para mim, porque agora nós vamos começar na rede social. Não, como se estivesse fazendo a abertura. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e olha, gente, é muito real isso, estar aqui assistindo. Tem artistas que eu trabalho, teve um, que é o Dior, que vai assistir, vai querer me matar, mas ele é um exemplo perfeito. O cara é um artista, gata. Ele ganhou agora o Tropical Talent na Inglaterra, que é um evento artístico. Ele ganhou em primeiro lugar, porque ele arrasa. Mas eu sempre falava para ele, gato, vai cantar no YouTube, vai colocar no TikTok pedaços. E agora ele está fazendo bastante, mas teve um momento que ele sempre estava se preparando. Ah, não, eu tenho que preparar a música, eu tenho que fazer. Eu falei, gato, não tem momento para começar. Você tem que ir lá e falar errado e cagar no vídeo e falar coisas que não deve para você também ir encontrando quem você é, na fila do pão. Quem você é o cara? É mais ou menos isso. Mas aí a gente já vem para o próximo passo que eu ia falar, começar com o que já tem. Ah, eu não tenho uma câmera, tenho um celular, limpa a tela e faça. Ah, eu não tenho... Faça. Não quero saber, faça. E aí, eu preciso de um microfone, eu preciso de uma câmera, igual aqui a gente está no estúdio, profissional e tal, mas eu não tenho isso, começa com o que tem. Vai dar errado? Vai dar errado. Dá errado. Tem alguns caminhos que vão fazer... E se tiver muito certo, para, porque está errado. Porque está errado. Até nós que temos tudo isso, a gente é. Então, é comum, é normal. As pessoas precisam de entender que, volta a dizer aquilo também que eu falei no início aqui, nós não somos bonecos, nós não somos máquinas. Até quem é máquina, agarra, estraga. Então, assim, por exemplo, o Elamans, coitado do Elamans, que cria aí Teslas e tudo mais, mas o cara está entendendo várias notícias aí que a Tesla está dando problema. É gente que fica presa dentro do carro, é que falou que carregou e não carregou, a pessoa está ficando presa, parada no meio da rua. A gente vai encontrando problemas e vai solucionando. Mas não pode parar. Essa é a verdade. Então, comece com o que você já tem, vai, obviamente, melhorando, porque uma coisa é você estar como você está atualmente e outra coisa é você se ver no futuro como você está no atual momento. Então, o que você precisa de inovar, inovar, acrescentar. Olha, a gente não tem um dinheiro aqui, comprei um microfone para o meu celular. Ah, meu telefone não é tão bom assim. Ok, então nós vamos conseguir que um parceiro, um patrocínio, alguma forma de levantar um dinheiro e comprar um celular melhor. Ah, agora eu não consigo ter um assessor. Pega o seu marido, pega a sua amiga, pega um tripé, pega um sapato. Posso contar um segredo? Já agora que a gente está falando de dinheiro. Gente, eu nunca contei isso, hein? Vou contar agora. Abra a sua caixa de Pandora. Vou contar agora. Por muito tempo, eu fui o meu assistente. Está aqui para vocês. Eu usava, eu usava, eu já me chamei de Marcelo, já me chamei de Paulo. Por quê? Porque muitas das vezes não dá para eu fazer tudo. E para você que está assistindo, que está filmando ali também, você tem que criar esse filtro. Porque muitas das vezes o povo só entra em contato para encher o saco, gente. Eu não estou brincando. Tem gente que nasceu para fazer festa de aniversário, que é para encher balão de ar. Tem gente que atua, né? Nossa senhora. E essa coisa, você quer parceiro, mas você está vendendo pão, gente. Então, eu era meu assistente. Eu que selecionava, eu que conversava, eu que fazia. Por quê? Porque muitas das vezes aumentava a empresa, dava credibilidade. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com 18 pessoas. Mas hoje eu começo a fazer, ainda que está a Bárbara aqui, depois a gente vai estar conversando com ela também. A gente fala muito isso lá junto com o Tiago Rocha, que daqui a pouco a gente vai falar disso também. De você começar a olhar como que você quer ser lá na frente. Começar a atuar como essa pessoa aí. E tem muito a ver com a pessoa que eu sou. Por isso que tem muita informação que hoje eu vejo dentro do trabalho que Pablo Marçal, Tiago Rocha, hoje desempenham com essa visibilidade, que é você começar a pensar como que eu quero ser daqui cinco anos. Como que aquela pessoa é? Deixa eu trazer essa pessoa para o real aqui agora. Como que ela anda? Como que ela fala? Tem muito a ver com isso também, não tem, Bárbara? Demais. Bárbara não. Bárbara está ali. Olha eu mudando o nome da convidada. Mudando o nome, ô Michelle. Mudando o nome da convidada. Vocês viram que eu vou abrir o meu cartório. Não tem jeito. É assim, a gente tem, eu mesmo, todo o trabalho que eu começo a fazer com as pessoas, a primeira coisa que a gente faz é uma cronologia. Então quando me contratam, ai, então eu vou te contratar agora, a gente vai começar a bombar agora. Eu falo, não, a primeira coisa que a gente fazer é a sua cronologia. Curto, médio e longo prazo. O que a pessoa quer alcançar nesse prazo? Porque assim, ô Ricardo, vamos supor, o meu sonho é comprar essa água. Quando? Tudo tem que ter data, senão qualquer data serve. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Ah, ok, mas quando você quer comprar um carro? Daqui um ano. Então, eu falo, não, então pode ser dois mil e setenta? Dois mil e seis? Porque senão qualquer data serve. Ah, eu quero trocar esse celular. Quando? Eu quero alcançar um próximo nível da minha carreira. Quando? As pessoas precisam de entender isso. Então assim, sim, faz muito sentido, desde que a pessoa também sonhe, né? Porque tem pessoas que não sonham, sabia? Elas têm desejos, mas só ter desejo não é o suficiente. Aquele sonho, ele precisa de arder o coração. Agora, recentemente, eu abri um grupo de emagrecimento no WhatsApp. Gente, eu não sou coach, eu não sou nada disso, mas eu sou uma pessoa que eu estudo a mente humana o tempo todo. Adoro, eu também. Eu estudei psicologia, RH, enfim, então eu sei o que acontece dentro da mente humana e eu vivi na pele tudo isso, né? Eu consegui eliminar sozinha 24 quilos, não foi fácil em três meses porque eu coloquei como meta. Teve um objetivo, dois objetivos. O primeiro foi a minha saúde, como é óbvio porque eu tenho um filho de um ano que eu não estava conseguindo mais ajoelhar para poder brincar com ele. E o segundo, que eu vou contar de primeira mão aqui, eu fui contratada pela Netflix. Adoro! E eu precisava emagrecer para poder entregar no personagem. Vocês estão vendo com quem eu estou andando, gente? Vocês estão entendendo? Eu ando trazendo um povo aqui que vocês me deixam. Eu estou falando, eu falei ontem para o povo no barco lá que você não foi porque você não quis porque agora há pouco ela falou, nem me convidou para ir no barco. Foi convidada sim, tá, gente? E eu estava falando para ele, gente, eu cheguei para Portugal, eu estou fazendo umas conexões tão maravilhosas que o povo que me conhece, eu estou com 10% mais insuportável do que eu entrei em Portugal, eu estou saindo por causa das conexões maravilhosas que eu estou fazendo. E isso é maravilhoso, né? Mas as pessoas têm que ter essa visão de como que você vai atuar no mercado para você chegar a andar com pessoas que vão fazer você crescer. Exato. Olha só, a gente se conheceu pessoalmente naquele evento. Um evento que foi pequeno, foi um evento super seletivo. Mas todas as cerejas do bolo estavam ali, gente. Estavam ali. São pessoas, aí que está, são pessoas bem selecionadas. E aí ele tinha duas opções, ou você ficava apagado lá de trás, assistindo, sendo só mais um bastidor, ou você fazia o que você tinha feito, que são as conexões. Vereador mesmo, né? Percebe? Então, assim, é o que eu falo, a oportunidade ela está aí para muita gente. Quem não tem, aqui começa a se criar. Mas as que tiver, se você não aproveitar, que é o que você está fazendo, olha você, o Ricardo nem mora aqui em Portugal, está fazendo várias conexões. Eu já falei com ele, nós vamos cancelar. Eu vou ligar para a TAP, que você comprou? TAP. Eu vou ligar para a TAP e falar assim, cancela esse voo agora. Porque a gente precisa do Ricardo aqui. Ela veio, a primeira coisa que ela falou para mim quando ela chegou, ela falou, por que você não mora aqui, pessoal? Nossa! Mas você sabe que é assim, olha, eu adoro isso, sabe, Pandora, porque, volto de novo, eu quero ser o cara que vai encontrar todas as Pandoras na Europa. Ai, amei. Eu vou encontrar todas as Ângelas, todas as Suzanas, todos os Andersons, e eu vou colocar essas pessoas todas conectadas. Quando eu falo, quando eu falo, e eu estou falando isso para vocês, se você não está andando comigo, tem dois motivos, ou você não se mexeu e veio falar comigo, ou você veio falar comigo e não serve para andar comigo. São essas duas. Por favor, mudar o seu direcionamento. Já vamos colocar aí. Ou você não se mexeu ainda e você é louco, porque você deve, aqui, olha o povo que está andando aqui. Ou você tem que mudar a sua narrativa e a sua atitude, porque você deve ter vindo aqui, deve ter levado três pedras de vidro na orelha porque está fazendo errado, entendeu? E comigo não vai andar. Não estou dizendo, vou usar as suas palavras, não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu sei o que eu quero. E outra coisa, a gente já percorreu um caminho que a gente sabe que dá errado e outro que dá certo, então não adianta nada você falar com uma pessoa que não está ali pronta para poder receber um feedback, talvez. Por exemplo, eu fiz uma reunião na semana passada que o rapaz já é high ticket, mas no digital ele começou por agora. O cara simplesmente tem a língua presa, eu falei, olha, vamos trabalhar aqui para a gente poder melhorar um pouco dessa língua. Eu falei, olha, ele pediu, na verdade, o meu feedback e eu dei. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque nem todo mundo não está receptivo nisso. E eu peguei e falei, olha, eu acho que a gente tem que melhorar. Eu ainda não consegui entender se era língua presa ou se a pessoa fala muito rápido e acaba atroplando as pessoas, sabe? Aí eu não sabia se era isso. Ele falou, não, não, eu tenho a língua presa. E aquele machucou ele, você acredita? Mas eu não falei com a intenção de... Porque eu falo certo, as pessoas têm que entender isso. Eu falo correto, eu procuro melhorar o tempo todo, é claro, mas a minha comunicação já está ok. Se a pessoa tem... Eu já fiz gago falar, eu já fiz gago hoje palestrar. Mas é uma coisa muito... Eu estava falando aqui, gente, vocês conhecem a Suzana Maria, que é diretora executiva e comercial do Pérola de Ricardo hoje em Portugal e com certeza da Europa daqui a pouco. Obrigada. E é importante que a gente tenha... Como que é a palavra que o Pablo usa? Não é cortiça do coração? Coraça. Adorei essa palavra. A gente tem que parar de ser sensível. A gente está querendo andar com leões, mas aí eu levo um beliscão e a gente chora. E está cheio de gente assim. Você quer crescer. Mas na primeira... E não é nem que você está levando um soco. Você está levando um feedback de um cara que quer que você cresça. Então, se você já fica ofendido com feedback, imagina quando a pessoa vier para o teu jugular. Ele ficou ofendido mesmo. E eu falei, olha, desculpa assim, porque eu vi que a conversa deu uma esfriada, eu tentei ali dar uma... Não era nem para fechar o negócio com ele, porque ele entrando ou não, as minhas contas iam ser pagas do mesmo jeito. A pessoa tem que entender isso. Não era eu que precisava dele, era ele que precisava de mim. Está fazendo um evento que está um pouco flopado. E eu falei, olha, no seu lugar eu faria isso, isso, aquilo. Ainda dei algumas ideias gratuitamente, que geralmente eu falo para poder analisar, me pagam para isso. E aí foi quando eu falei, falei, olha, em relação à sua comunicação, eu acho que a gente precisava de melhorar ali um pouco, porque eu ainda não percebi se você tem a língua presa ou não. A pessoa ficou ofendida, ficou ofendida mesmo, não encerrou, ah, eu preciso de encerrar aqui, ficou tal, e eu sei porque deu feedback para quem me indicou e ficou assim, uma coisa meio... E eu falei, bom, a minha parte eu fiz. Eu não tenho a língua presa, já tive. E mesmo, eu já vi, é que nem Gago, eu já vi Gago fazendo. Eu fiz Gago falar, eu tenho três clientes meus que são Gago, um ainda está no processo finalizado ali, mas teve dois que eu já, e eu falo mesmo, eles estão hoje, está algo falando, aparecendo. Você sabe que eu era, e ainda faço, para você ver, quando eu comecei o podcast, ele já está, eu tenho vários projetos na gaveta. Eu sempre vou tentando fazer um de cada vez, vou tentando não, vou fazendo, por quê? Porque eu não quero ser a pessoa que faz 600 coisas e não concretiza nada. O podcast saiu, de novo, gente, quero mandar um grande beijo aí ao Tiago Rocha, que é uma pessoa que hoje está fazendo uma diferença muito grande no trabalho, também que eu desempenho aqui em Portugal, e é um cara super gente boa, você já conheceu ele pessoalmente? Não, todo mundo quer me comentar com o Tiago, gente. Maravilhoso, ele tem uma energia, e é um cara que realmente tem muito, a narrativa dele me funciona muito, sabe? Eu gosto da forma com que ele, você vai adorar ele, tem que ser, nossa senhora. Todo mundo fala, o próprio Túlio veio aqui na semana passada, amiga, você tem que conhecer o Tiago, a gente está jantando, vem para cá. O que é o Túlio, gente? Cadê o vídeo? Aqui, vamos dar um beijo para ele? Túlio, ó, está vendo? Amamos você. Só está faltando, ela está querendo que eu venha morar aqui, agora falta você também vir para cá mais, né? Ele vem, ele vem. Porque está rodando por Paris, agora há pouco estava lá em Roma, muito viajada, eu estou andando com o povo muito viajado, a gente vai ter que comprar, vamos ter que pegar um jatinho de alguém aí. Vamos comprar o nosso, amiga. Ai, meu Deus, não fala isso, porque daí eu vou virar Anitta mesmo, não tem jeito, entendeu? Porque eu acordo no lugar, eu dou a minha outra. Né? Literalmente. Agora, é muito real isso, e olha para você ver, eu sou, estou trabalhando muito isso, e o podcast também está me ajudando, mas isso já vem diante, eu era a pessoa que falava muito rápido, sempre, estava no microfone, eu cortava as pessoas, eu não deixava as pessoas falarem, no começo ainda, quando tudo era mato, quando eu comecei ainda a trabalhar com microfone, eu assistia meus vídeos, e eu falava, gente, a pessoa não falou nada, porque eu falava por mim, pelo meu convidado. O eterno Faustão. Faustão, Faustão, a gente gosta de você, mas você fala horrores, hein? É. O Faustão, você dá bom dia, e se duvidar, só fala bom só. Ô louco meu, é... Você fala bom só, e tem muito a ver, eu comecei a assistir vídeos do Oscar, eu comecei a assistir vídeos do Fantástico, para aprender a olhar para a câmera, porque, por exemplo, um exemplo aqui, tem você, que é a minha convidada, tem vocês que estão aí em casa assistindo, e tem os nossos convidados que estão assistindo, nós temos que dar, e tem o André ali ainda, então são quatro momentos de câmera, eu fui aprender isso, e não tem nada a ver com você estar certo ou errado, se você quer, você tem que aprender, não é certo? E aí você falou uma coisa que eu gosto muito, o estudar. Primeira coisa de tudo, aqui a gente está falando da respiração, quando você fala muito atropeladamente, se você começa a respirar, você consegue se ouvir, e aí entra nesse ponto que você automaticamente fez, você começou a assistir os seus vídeos, e depois começou a assistir o quê? vídeos de pessoas do Oscar, que estão acima de você, para você poder aprender, então isso, e sabe o que a gente está numa era, Ricardo, que foi até bom a gente pegar esse gancho aqui, estamos numa era que as pessoas estão se formando menos em faculdade, e estudando mais com mentorias, mentorias, cursos online, ou seja, as pessoas entenderam, porque realmente, o estudo, ele é importante, mas nem sempre ter um diploma debaixo do braço, de uma faculdade, quer dizer que você vai ser uma pessoa extremamente... você tem que estar bom, não tem substituto para o corre, gente, aprendam isso. Tem que fazer, então assim, hoje a gente está com uma leve de pessoas, que estão mentorando, que estão ajudando, e as pessoas estão fazendo esses cursos, eu mesmo vendo os meus cursos, as minhas mentorias, as pessoas compram, as pessoas compram por quê? Mas é que você fala muito bem, eu assisti a palestra, você tem uma coisa que eu adoro, eu tenho. Eu te acordei, eu vim... Pessoal, eu não quero falar, você me acordou. Gente, o Ricardo está assim, profundamente... Gata, mas olha, não dá, a minha cara de ranço, e eu não quero falar para ofender ninguém não, eu só falei para você, não foi, Angela? Eu tenho, eu participo de muito evento, eu tenho que sair fora. É. primeiro, porque assim, não compre curso e venda curso, tá, gente? Para de ser coach para ensinar coach. O amor de Deus. Você vai aprender, vai comprar um curso para você aprender a técnica, a informação, mas para vender com a sua essência. Eu não estou aqui também tentando vender nada, não. Mas tem gente que já sai do curso vendendo aquela ideia, aquela essência que não é sua. Então, quando eu vejo isso, eu levanto e saio. É. Porque eu não sou obrigado. A gente não sente, não sente? A gente sente quando não é. Eu não sou obrigado. Eu estou vindo de ferro e fogo, tem gente que está, e não quero ofender, tem gente que está aprendendo um negócio hoje, e eu não vou ficar ali, porque eu vou me irritar. E eu, naquele dia, eu estava, não é que eu estava dormindo, eu estava cansado. Eu já estava trabalhando horrores. E daí, quando você entrou, eu dei um pulo, eu dei um grito. Eu vi. Você lembra, Angela? Ele estava super concentrado. Eu dei um berro. Bom dia, obrigada. Você está louca, garota. Está querendo me matar do coração. Eu parei o negócio, porque ela deu um berro, que ela me acordou. Mas você, a tua narrativa é encantadora. Porque você fala, não, eu não estou puxando o saco, não. De novo, eu não teria tocado nesse assunto se fosse uma das pessoas que faz eu dormir. Você tem uma narrativa humanizada, que eu acho que é isso. Você não está vendendo curso. Você não foi estudar um curso e vendendo curso. Você está contando a tua história e ensinando as pessoas. E isso, para mim, é muito importante. E eu fiquei encantada. O grito, eu não gostei muito. Porque eu quase fiz xixi na calça ali naquela hora. Mas a tua palestra, não, maravilhosa. De parabéns. Sabe de uma coisa? Eu amo palestrar. Eu amo ensinar, amo estar nos palcos. Adoro estar com o microfone ali. E eu gosto, por quê? Porque eu sei quais são as dores das pessoas. Porque aquela frase que o Chorão fala, tadinho, o eterno Chorão, o filme é o mesmo, só um elenco que muda. Adoro. As minhas dores são às vezes as dores de muitas pessoas. Todo empreendedor tem as suas dores, que são bem semelhantes com todas as pessoas que querem empreender. Mulher, mãe, enfim. Tudo que eu passo, que eu vivi, as pessoas se conectam por isso. E a parte ali de falar, porque é desafiador você segurar as pessoas te escutando. Então, tem algumas... Por isso que a humanização é importante. A humanização. E existem algumas técnicas que eu criei para eu mesma, porque, assim, eu não sou uma mulher de me vitimizar. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher que eu não sou, né, do padrão, alta, loura, magra, nada disso. E eu precisava de ter a atenção das pessoas. E aí, ao invés de me vitimizar, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar na dor, porque independente de ser magra, alta, baixa, gorda, amarela, azul, verde, as pessoas têm as mesmas dores. Essa é a verdade. As pessoas hoje estão no mundo super depressivos, estão pessoas que sem saber para onde ir, que estão empreendendo e, às vezes, não conseguem sair ali do empreendedorismo. Às vezes, está capengando. Às vezes, o famoso capengar. Trabalha, 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 paga quanto... Não vê a luz. E vem o próximo. E quando vem a luz, é um caminhão. Sabe? É tipo isso. E eu falei, gente, por que não? Eu passei por isso, por que não ajudar? E aí, é onde que eu começo a entrar nas dores dessas pessoas e trago elas para mim. Então, tem a parte da interação, tem a parte de sentir. Eu falo que toda palestra minha é uma conexão. Eu me conecto com eles. Então, quem faz a palestra não sou eu. São os convidados da venda. Mas você sabe que aí é que vem a mágica. Nossa, você pegou no negócio. Sabe qual é o negócio que me... Olha, gente, me ferra em palestrante. Você que está assistindo, se você é palestrante, você escuta isso com muita coisa. Vocês têm que assistir o público, gente. Pelo amor de Deus, assistam o público. Porque vocês começam a falar numa descida de carrinho de rolemã, como se você estivesse descendo lá do pão de açúcar e você está dizendo de uma conexão, de uma luz branca que ninguém está vendo. Que ninguém quer saber também. E que o negócio, você não está nem vendo. Você não quer saber. Você só quer falar tudo o que está ali dentro da sua cabeça. E muitas das vezes, quando você vai falar... Eu tenho muito... Eu, falando das técnicas, eu utilizo muito o humor. O humor, sim. Porque sorrir faz com que as pessoas se conectem. E as pessoas falam mas fica fazendo de palhaço. Gato, adoro. Mas por quê? Todo mundo tem atenção. Mas eu sempre estou olhando. Isso aqui funcionou? Não. Isso aqui não funcionou. Ah, aquilo ali funcionou. Então vou fazer mais disso. Trabalhar com improviso é importante. E está preparado para isso. E assista seu público. Principalmente se você quer se tornar um palestrante de sucesso. Olha, vou te falar uma coisa que a gente está vendo de palestrantes. Eu vou te falar... Olha, preguiça. Não, é coach palestrante. Desculpa, Suzana. Mas assim... Preguiça. A pessoa chega ali, acha que palestrar é subir no palco bonito, elegante, pegar o microfone, falar, 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 fala, fala, fala. E aí você fica ali assim... Aí já começa a segurar o bocejo. Não, eu durmo. Aí eu fico. Ai, preciso de ir ao caso de barra. Olha, começou a ver que o seu público está parado demais mexendo no celular... Olhando o telefone. Esquece. Isso é a primeira técnica que eu dou para quem está palestrando. Esquece. Seu público não está prestando atenção em você. Começou um ou dois ou três, você já acorda. Faz ali alguma coisa do improviso Então, as pessoas precisam de sentir o público. E as pessoas não sentem. Elas acham que é só pegar o microfone e falar. Falar, falar, falar. E detalhe. Falam coisas do tipo assim, Ricardo. Por exemplo. Ah, eu quero trazer uma lembrança aqui de quando eu ia na casa da minha avó. Ai, gente, que saudade. Quando eu ia na roça, na casa da minha avó. E a gente tomava leite da vaca. Pronto. Contei o caso. Eu ia para a casa da minha avó. Menina, a gente pegava uma estrada de terra. Eu jogando o microfone no chão. A gente pegava uma estrada de terra. E a gente andava. Aí tinha buraco. Passava. Chegava na casa da minha avó. Pegava a vaca. Aí a gente escolhia a vaca. Aí a vaca tinha três tetas. E a teta... É muita história. Para contar a mesma coisa. Resume. As pessoas não estão... Essas memórias suas. Guarda para você. Para quem viveu aquilo. E você sabe que tinha um programa. Não sei se vocês aí conhecem. Que é o RuPaul's Drag Race. Que é um programa americano de drag queens. E é maravilhoso. A RuPaul já ganhou 14 Grammys. Ah, eu sei. É amigo da Oprah. E ele fala isso. Quando você vai contar alguma coisa do seu passado. Principalmente quando você... Ele fala isso muito de... Quando você vai usar para fazer teatro. Você tem que desenhar de uma forma que a pessoa vai entender. Vai entender. Então edite e seja mais... Quando você for contar. Conta de uma forma que realmente a pessoa vai estar lá junto com você. Ela vai falar. Ai, eu estou vendo. Ninguém precisa saber da cor da vaca, gente. Ninguém precisa saber da cor da vaca. Ninguém precisa saber da cor da vaca. Nossa. Você está entendendo? Não precisa saber que o caminho era de muita terra, de estrada e de buracos. O que ela precisa é entender o conceito. Nossa, a gente vai se dar muito bem, Pandora. Não, não vai... É assim. Eu não sei se eu estou com feliz ou estou triste da loucura que a gente vai enfiar na cabeça desse povo. Nossa. Porque assim, eu acho que as pessoas... Dá para simplificar. Vejo tanta gente aí palestrando, falando. Até mesmo como apresentador, Ricardo. Hoje em dia podcast virou moda também. Virou moda. Está todo mundo fazendo podcast. Mas um bom podcast de qualidade são poucos. As pessoas acham também que é só pegar o microfone e falar. E não é. O que você acha desse podcast agora? Já aqui. Arrasou! Tem uma equipe preparada. Tem todo equipamento. A gente está com um assunto legal. Fala, escuta, interage. Ou seja, a gente está se sentindo aqui. Já fica a dica aí para vocês. Que a gente já vai colocar esse podcast no Hotmart. E você já pode comprar. Porque esse aqui é um curso. Isso é uma aula online. Mas é real. A gente vai jogar esse microfone no chão. Não, a gente vai quebrar. Se o Eric estivesse aqui, ele já tinha dado três pedovidos em mim por causa das batidas na mesa. Mas você sabe o que é, Pandora? Eu falo novamente. Você, a gente devia vender em garrafinha. É, pedacinhos. Assim, pedacinho de Pandora. Porque, volta de novo, as pessoas estão sedentas por informação. O mundo está doente. E eu falo isso em todo podcast. As pessoas estão precisando de informação. Mas procure informações que vão ajudar. E outra, não fica pegando qualquer informação. Porque muitas vezes você está pegando uma informação que não vai ajudar nada no seu nicho. Você está comprando um produto. Aí, você começa a se confundir. Porque daí o coleguinha está fazendo bem. Mas o nicho dele é uma coisa. Você está querendo se dar bem também com o coleguinha. Daí você vai e muda todo o teu nicho. Porque o coleguinha está fazendo. Mas não tem nada a ver com você. E as pessoas fazem muito isso. Eu estou louco, Pandora. Não está. E está mais recorrente do que a gente imagina. As pessoas acham que o coleguinha fez dar certo. Atenção. Não é que não pode não dar certo. Às vezes as pessoas até se descobrem em uma outra profissão vendo isso. Com certeza. Mas uma coisa muito diferente. Você precisa ter inspirações. E não copiar o próximo. Isso é muito importante de falar. A roda está feita já para tudo. Está feita. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode inovar. Mas antes de você pensar. Mas fulano fez isso. Deu muito dinheiro. Eu vou fazer também. Mas você realmente gosta do que você faz? Porque quando você faz algo por amor. Você não trabalha. Eu trabalho. Sábado, domingo, final de semana. Feriado, noite, madrugada. Quando perguntam para mim. Quais são as horas que você faz todas? Tempo todo. Me chamou. Pode mandar que eu vou responder. Não respondi. É porque aí sim eu estou dormindo. Estou com minha família. Então assim. As pessoas precisam entender. Ela não pode ver. Eu vou trabalhar com isso. Não. Eu vou amar isso. Troca a palavra trabalho por amor. Se funcionou, doeu. É o que a gente fala aqui sobre os sonhos. Tem que doer. Se a pessoa não tem algo que doa dentro dela. Troca. Tem que sentir. A pessoa tem que viver aquilo. Conseguiu. Se você está dormindo demais, meu amor. Então você não está sonhando. Você precisa de. Amém. Você tem que fechar o olho e falar. Ai, meu Deus. Não posso. Tem que realizar um sonho. Gente. Mas assim. Essa mulher. Assim. Eu juro por Deus que eu vou engarrafar você. E eu vou vender que nem água das pedras. Vai ser águas pandoras. Tem que ser caro. Águas das pandoras. Tá entendendo? Porque realmente, Michelle Pandora, você é uma mulher que eu estou vendo, eu estou assim, literalmente mostrando para mim, assim, daqui a pouco, nós fazendo e criando ideias que nem foram colocadas ainda na nossa frente. Ricardo Vidente. Entendeu? Eu estou conseguindo ver por quê. Porque o trabalho que você está desempenhando, a forma com que você está atuando de uma classe, tem uma energia tão boa que exala de você. E eu fico muito feliz em poder estar tendo a oportunidade de poder caminhar do teu lado. Agora, até agora a pouco, a gente estava se falando e hoje eu estou olhando do lado e falando, cara do céu, que legal. E eu falei para as meninas, não foi meninas? Falei, cara, colem naquela menina ali. Colem nela. Porque realmente, ela tem a informação. Ela quer oferecer. Mas ela quer ver se você realmente quer aquilo. Porque se fosse só para andar, gente, vocês não... Já vou avisando, vocês não vão durar cinco minutos. Se vier, dá de louco aqui. E eu não estou falando nem com ela. Isso daqui está criando um grupo de pessoas que estão caminhando juntos. Se um não vê, o outro olha, tá? Então, assim, venham, agreguem aqui, nem festa americana. Se for para ficar aqui, só para comer de graça, só para ficar bebendo, só para ficar enchendo o saco, meu querido, você não vai durar dois minutos. Não é bem-vindo. Não é bem-vindo, não vem. A gente convida a se retirar. Não vem, não vem. E você sabe, você que está aí assistindo, você sabe que se é você... É aquele negócio. Se você não está andando com nenhum nóia, provavelmente o nóia é você. Tá entendendo? Exato. É uma dica muito forte. Ah, eu só ando com gente... Dá uma olhada no espelho. Converso com você cinco minutos. Se você não quebrar o espelho, aí você fala comigo. Vai quebrar. Porque tem uns assim que eles falam, ah, não, eu não ando com nóia. O nóia é você, gato. Mas não é verdade, Pandora? O que você acha? Não, eu concordo, eu concordo. Pior que eu concordo. Deixa eu pensar se eu estou andando com o nóia. Será que o nóia está... Será que o nóia está do meu lado? Pior que tem, viu? Ah, está assim de nóia, só. Olha, Michelle e Pandora, muito obrigado. Ai, eu que agradeço, meu amor. Você sabe que eu podia ficar aqui. E eu vou, não é que eu podia. Eu vou. Eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Por ser melhor. Por ser uma Pandora. Pandora já é nome de uma pedra especial. Já é nome de um produto de luxo. Mas você é muito mais. A mulher que você está me apresentando, que eu estou tendo prazer de conhecer. Gata, high ticket mesmo. O ibope desse negócio está aqui. E eu queria agradecer você pelas parcerias que estão acontecendo. Por você estar tão aberta a fazer parte. E eu acho que para você que está aí assistindo, é isso que precisa. Para você, empresário, se você é artista, já sabe que nós estamos aqui juntos. Nós temos tudo o que você precisa. Você não precisa ter nada. Se você acha assim, cara, estou aqui sozinha. Está sozinha porque quer. Nós temos todos os tipos de produtos, serviços, apoio que você precisa para crescer nesse mercado. E Pandora. Michelle e Pandora. Uma salva de palmas, gente. Para essa mulher. Essa Pandora. Vai dar o que falar. Você sabe que daqui a pouco é você que vai estar fazendo o comercial das joias Pandora, né? Porque eles vão ver você e eles vão te chamar. De Pandora para Pandora. Imagina. Imagina. De Pandora para Pandora. Vamos anotar essa nota. É isso aí. Pandora. Profetizando vocês da loja Pandora. Vamos fazer um mutirão. Todo mundo marcando Pandora. 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 Eu queria que antes da gente acabar, que você desse uma mensagem para essa galera. Colocasse aí o coração. E qual que é uma mensagem motivadora que você poderia dar para todo mundo que está assistindo. para que eles começassem a realmente entender que o que falta é só eles acreditarem. Ai, primeiro eu queria agradecer por estar aqui com vocês, né? Com todos vocês. Porque tem uns bastidores aqui que vocês não estão entendendo, né? Devia ter uma câmera daqui filmando para lá. Estou grata de verdade por essa conexão. A gente sabe que não vai terminar aqui. Que é algo que está só começando. Realmente é um namoro de quatro anos. É, chega a arrepiar. Casamento. É, e a gente vai fazer muitas coisas boas. Casadinho da EnjoyJoy. Casadinho da gente. Olha, saiu com culpação. Olha, saiu com culpação, gente. Adorei isso. Olha, anota o marketing. Olha aqui, ó. Isso aqui é literalmente. Vamos fazer uma pública aqui, ó. Ó, casadinho da EnjoyJoy, gente. Açaí com cupuaçu. Açaí com cupuaçu. Pandora com o Ricardo Pera. Funciona. Adoro. É, e eu queria deixar assim um recado para as pessoas. Independente do momento que você está passando. Essa é a minha câmera, não é? É, tá aqui. Então, aqui, ó. Chega pra cá. Independente do momento que você está passando, ou que você via passar, acredite, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Se você acordou, respirou, meu amor, agradeça, porque o que tem de pessoas hoje no leito de hospital, lutando para poder viver os próximos segundos, então você é a pessoa mais milionária desse momento. Então, agradeça, arregaça a sua manga, trabalhe, porque o problema, se você tem problema, parabéns. Isso quer dizer que você é um ser humano, que você é um adulto, e vida adulta é isso. A gente tem problema para resolver, não é? Então, não desista dos seus sonhos, corra atrás. E tem uma frase que eu uso muito, que eu amo, que ela não é minha, gostaria que fosse, mas não é. Que chama-se Floresta por onde Deus te plantar. Foi numa padaria? Conheceu alguém? Faça conexão. Foi num evento? Conheceu alguém? Faça uma conexão. Encontrou alguém que está precisando de ajuda? Ajude. Então, sirva ao próximo, que o seu vem. Tá bom? Amém, gente. Super beijo! Obrigado! Michelle Pandora, muito obrigado, e que esse seja um dos... Porque, assim, você sabe que esse podcast, ele traz pessoas realmente que vão fazer a diferença, e eu fiquei tão feliz de você ter aceito o convite. Ai, que isso. Porque você está sendo um exemplo para mim de tudo que eu falo dentro do meu trabalho, de conexão, de acreditar, de fazer parte, e se é uma pessoa que eu vou levar para dentro do meu trabalho agora, é o nome Michelle Pandora, porque realmente você é o exemplo certo do que é que eu acredito, e eu fico feliz da gente estar andando junto. Ai, é só o começo, é só o começo. É isso, Ricardo. Acho que a gente tem que entender que juntos nós somos mais fortes. Aquela frase famosa também, que a gente é só apaixonada com frases, né? Vocês ainda não foram no meu escritório, mas é lotado de frases, lotado. É que nem uma de geladeira na minha escritória. Adoro, porque isso me traz uma força que fala assim, sozinha eu posso até chegar mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Com certeza. Então a gente está aqui para isso. Com certeza. E para você que está aí, você sabe, todas as segundas-feiras, às oito horas da noite do Reino Unido e às quatro horas da tarde do Brasil, tem podcast saindo de frente para o Ricardo. Se você que está assistindo tem uma história, está querendo falar assim, vou arrasar, vem de frente comigo para contar esse babado porque eu estou aqui esperando você. Se você quer mais informações, entre em contato com o grupo Pérola de Cádio. Suzana Maria está lá esperando você. E claro, meu querido, faça acontecer. Você não precisa de mim para fazer acontecer. Você precisa de mim para mostrar isso para o mundo, mas acontecer, você acontece sozinho. Muito obrigado. E claro, se você quiser se tornar um dos patrocinadores e apoiadores do nosso trabalho, venha agora trabalhar. e não posso deixar de terminar dizendo que no dia 28 de agosto tem gênios de atualidade em Portugal. Nós estaremos lá junto com essa maravilhosa. E se você pensa que você é um gênio, se você pensa que é uma pérola e você quer estar com os fortes, meu querido, é só entrar em contato que nós vamos colocar você lá. Eu prometo para você. Já vou falar aqui, o teu espaço está guardado. Vem trabalhar com a gente, vem fazer parte, vem fazer sucesso com quem sabe fazer sucesso. Um beijo grande para você e até o próximo episódio. Tchau. Aaaaaaah!